E os lábios... Atacar aqui... Sarracenos... Olha a cívida dos caras, birmaneses, indianos, lituanos e chineses. De cívida a gente tomou um couro, né? Bom... É... Então os argentinos tomaram um sacode pra gente nos ilhas agora... E pediram uma revanche. Mas a tal da regra é que só pode atacar a partir da Imperial, é isso? É, eu acho que foi isso, né? Se os caras fizeram sacanagem, eu vou meter o louco, velho. Eu vou jogar... Cara, eu vou jogar me precavendo. Qualquer coisa. Tentar me fechar... Sei lá, um FC aí. FC? FC, boom. Depois cagar... Vamo lá. Tá escutando o barulho de água, vocês também? Água? Ah, é. Ou tá um barulho de onda, né? É meu... É meu ventilador. Tô louco. Sei lá. Porra. Não, não, não. Não é seu ventilador, não. O ventilador só faz um ventinho. Ventilador com barulho de cachoeira, essa? É, que é isso. Tem alto-falante? Que que é? É, cara. Esse aqui é granfino, né, velho? Pode atacar, mas pode lamear. Eles não falaram nada. Ah, não vou tentar de sacanear. Vamos lá. Ah, velho. Mas não dá pra saber se eles estão de sacanagem também. Ah, mas... Se eles estiverem, eles vão pagar com a língua, né? Porque eu vou arrebentar eles. Ui. Ui. Que é isso? É esse... Esta fera é esse. Esta fera... Esse é o tal do... Ele aprende com a bagarinha e vai fazer isso. Esse é o tal do The Last Warrior, né? Oh... Coisa. Oh, vocês não pegaram a referência? Foi bom. Não. Você não tá no clã do Sub-Zero, porra? Não. Então, no The Last Warriors. Ah, agora eu entendi as referências. Nossa senhora. Foi a última coisa que eu pensei, né? Porra, bicho. Como assim, cara? O teu clã, velho? Não dá valor pro teu clã, porra? Nossa senhora. Lógico que eu dou, porra. Ah, eu vou ter que chamar o Sub-Zero, carinho. Eu vou... É. Vou mostrar pro Sub-Zero esse daqui, que tu nem lembrou do clã. Não lembrei. O Sub-Zero tá ligado. O Camp 2v2, quem que vai jogar com o Sub-Zero sou eu, viu? Cara... Vai dar um pau nesses maluco, velho. Ô... Meu querido Augusto. Vou fazer o FC então, cara. FC com o Dropcast eu vou jogar de... É... Mamiluco. Vai bumar, Tomalontras. Vai bumar. Cara, eu gosto... Eu vou ser o único cara que me chama assim. Eu gosto desse apelido, Tomalontras. Porra. Nunca tinha ouvido antes. Você que conven... Inaugurou aí. Obrigado. Eu vou pegar mais... Eu vou pegar mais... Eu vou pegar mais o jogo do mapa, cara. Esse aqui, Godon matar rápido, velho. É o Go... Godão é o melhor segundo jogo, né? que segundo a melhor né perde só para todas as outras que que para que ideia de noob da porra o negócio mais vacilona do jogo só tu clicar você nem clicar né só espamar coisa e acabou e a cara vai passar com Scott aqui embaixo também aí tá pedindo né que não fio mete o pé tá morrendo para a Gaia cara não eu botei um eu botei errado o moinho e aí nós de 4 para cancelar a construção é esse aí eu fiquei batendo essa não tava cancelando viu como eu só construí perdi madeira Somos mancos o cara roubou minhas ovelha eu fui lurar primeiro o cara eu não passei lá não achei nenhum eu vou puxar meu bar aqui já porque eu tenho medo eu tenho medo de ser lamerado lógico falando com o cara eu sou se recharge quero Ela não roubou nada, hein? Gostei, gostei da atitude. Honrado. Porra. Mano, dá pra respirar CA? Humans? Sim, CA. Tanto é que é mais barato o negocinho lá. Ué, Cearábia tá gigante, cara. Tá muito longe as árvores. Demi, Choseau. Por favor. Cê achou todas as tuas ovelhas, Beto? Porque eu achei duas tuas aqui. Então, não. Eu achei... Oh, rapaz. Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças. Todo mundo não entende a estratégia de ficar em silêncio. Silêncio fala mais que mil palavras, às vezes. E esses cavalos aqui? Mata, pô. Aqui, né? Dá de matar esses cavalos? Dá, taca aí. Dá esse tap, eu acho. Morre. Mano, nunca tinha visto esses cavalos assim no Arábia. Cavalo! Vindo? Vou fazer o pior e mais sólido FC da minha, velho. Cavalo! É pior, mas é o mais sólido? Como assim, velho? É disso. Essas coisas aí. Eu fui soldar muito cedo. É, vou fazer os up de farm. Madeira. Madeira, por favor. Eu vou puxar todos os deer, né? Verdade. Será que eu puxo? Não, não, não. Tô sem paciência. Ah, para? Essa dica aqui eu peguei com o Fire, hein? Sem paciência. Tô puxando até os deer do inimigo aqui, pô. Vou gastar um aqui, ó. Qual que é a dica do Fire? Tá pegando fogo, bicho! O jeito que você corta a madeira, para não... Você não perder o... Você não gastar muita... Não gastar muita madeira, né? Na paliçada. Caraca! Essa aí é da hora, mano. Faz muito sentido, inclusive. Estou incomodando com esse scout dele, passando a minha base, hein? Boa, o Sarraceno é mais barato o Mercadinho. É verdade! 75 de Wood, velho. Muito bom ser Sarraceno, velho. Ah, cliquei. Castelo. Aí, ó. Quem vê, pensa que eu sei jogar. Me virou um Last Caster. Last Caster. As ideias, velho. Fiquei aqui também. Fiz até carrinho de mão aqui, ô, toma. Carrinho de mão. Pá, 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 pá. Cara, então vou fazer até que dá pedra, velho. Mineração de pedra. Que eu quero drogar pra castelo, velho. Vou boiardo aqui, então. Ah, boiardão, velho. Que isso. Olha o farpinho se murando ainda. Cara, eu não passei uma paliçada ainda. Eu? Eu vou full open. Olha o cara do scout, mané. Capaz. Ah. Beleza. Mas o farpinho tá archer também. Por que está archer, farpinho? Eu achei que eu tivesse... Eu tô de amarelo. O Beto... Eu tô com o Beto aqui, velho. Achei que eu tivesse com o... Com o Fast Tour, teu bicho. O que me levou a acreditar nisso? Eu não sei. Fazer essa tech aqui antes. Fazer qualquer coisa. No ataque. Errado, velho. Vou cagar a quina na cara desse otário. Porra. Os caras na crocodilagem mesmo, hein. Na crocodilagem, velho. Como o quê? Casacou muito, mano. Matou um vil, meu. Mas ele foi só com um scout ou ele... Não, matei. Trouxe sete scouts aqui, velho. Sete? Ah! Uma vez só. Achou que ia me matar, trouxa. Se lascou. Morri. Perdi o scout ali, filha da puta. Tô metendo o quina na cara desse otário agora. Aqui, ó. Cuidado aí, o Beto. Ô, Bruno Caramelo! Ei, Bruno, não. Tranquilo, velho. Tira o seu scout. Tira o seu scout, ó. Ah, vou proteger esse gold aqui. Caramba, velho. Tá upado aí no scout dele, velho. Cara, fez na crocodilagem mesmo, velho. E esse é o tal do cuzão? Tá bom, então, velho. Tem problema não, cara. Tem problema não, velho. O pé dele tá por vir ainda. Tá guardado. Tá guardado. Tô subindo meu castillo, como dizem os irmãnitos. Vou mandar todos meus aldeões lá pra trás, porque boatos que tá rolando tem uns scouts aí. Tô puxando... Não vai subir esse mercado. Não vai subir esse mercado. E agora? Eu vou tomar defeat porque foi o alvar, cara. Farp, vou... Vou... Quer que eu faça mamelucos agora ou quer ou vai imp? Mano, pode meter... Pode fazer army já, que tem dois caras aqui já. Show. Beleza. Vou dar uma remanejada aqui na minha eco. E eu vou fazer mais uns castelo. Pode pôr army, que os caras junham a crocodilagem. Já estou com mamelucos. Eu vou jogar full mamelucos. Deram com skinner. Eu não sei onde tá, mas... Tem que night já? É, os caras... O Sinza tá fazendo o Kina de Lituano. Tá foda aí o... Coisa. Agora que eu vi ele na tua base. Eu matei, eu tava na base dele e matei o Dão. Ela tá de boa. Eu vou mandar meus mamelucos aí. Precisa não, precisa não. Não? Vou montar scout isso aqui, Beto. Por favor. Certeza? Vou dar ruim a ver scout parar. Certeza, certeza. Tá bom. Fá atrolar e abrir mapa. Eu tô boomerante, cara. Relaxa. Vou continuar boomando, cara. Fiz umas tropas pra ter aqui e vou imp. Velho. Quero xibudate. Gosta do desafio, né, cara? Para. Vou dropar um castelo na cara desse maluco. É, não pode atacar, né? Mas o cara agiu na crocuda. Não, não. Não conseguiu se fazer no ar. Então é isso. Não pode atacar. Você coloca o castelo lá. O castelo que ataca sozinho. Opa, tá gente de camelo aqui agora. Olha o fechão. Tô chegando, chegando. Abre aqui desse lado. Abre aqui desse lado. Abre aqui. Aqui? Ah, é abrindo em cima. É bem em cima, bem em cima. Tá bom. Chegando aí. Abre ali. Abre aí, velho. Tá fechado, cara. Abre, abre, abre. Camelo indiano ainda por cima, né? Ele tá com mais quatro. Ah, tira esse... Tira o céu. Bora, cuzão. Nossa, tem... Cinza tem muito quina. Mais três ainda. Que é lituano. Ô, tira tu... Você tá de Qumans, né, cara? Tira tu Knight, velho. Deixa que eu... Fico nos camelos aí. Porque a minha cavalaria é paia, né, bicho? O quê? O cara vem em castelo aqui, dropar? Não. Aonde? Não sei. Tinha um aldeão dele passando aqui. Às vezes ele deu uma de eu. Eu acho. Ó, tá vindo os camelos aqui. Tem... Deixa eu fazer a universidade. Preciso de balística. Ah, ele tava querendo fazer uns negocinho aí na frente, velho. Tô vendo. Mano, os caras tão forçando muito o Army, velho. Tô fazendo o quinto TC aqui. Tô com o madaço. Bate. Vou pro quarto. Tô batendo. Tô caetando. Vai, briga. Tô fazendo o quinto TC aqui, gente. Cara, eu vou tirar meu segundo castelo agora. Vou fazer o terceiro TC. Nessa madeira, nesse gold aqui. Ele correu. Nossa, ele tá forçando bastante, né, bicho? Cara, eu vou tirar camelo também, então. Meus camelo tem mais vida. Não sei, cara. Porque o azul tá tirando o Archer, entendeu? É verdade. E o meu camelo não é indiano. Vai ficar assim, vai ficar assim. Tá de boa. Mameluco mesmo? Vou continuar. Vou ganhar a dificuldade. Tá bom. Vou continuar tirando mameluco, então. Ah, eu vendi a pedra, velho. Dá pra puxar os terceiros TC agora. Indiune. Bom, tudo bem. Nossa, cara, chegou agora, que é só. Mas, meluco, é caro pra caralho, velho. Onde tem pedra, pedra. Fazer o Thumb and Ring. Pros meus Archer, né? Nossa, o cara tá full park aqui, velho. Tá. Como que tá aí? Cara, eu posso ir contigo, mas eu tô com 10 mamelucos agora. Tô tirando... Eu posso ir contigo, sim. Ó, tá vindo com cross aqui, ó. Clique aí. Cara, não é melhor tu fazer Seas Workshop, bicho. Tu vai morrer tudo aí. E os meus mamelucos vão morrer também. Vai perder todos os cross, pode vir. Eu tô tentando passar, mas é que tem uma paliçada. Ah, é. Porque a paliçada é pra não passar minha madeira, né? Mas ele vai matar tua madeira agora. Vai nada. Vai nada, tá vazando. Tô clicado, imp. Tem que me crá, tem que me crá, você não perde. Deixa eu pegar os cross lá. Ué, cadê meu padre? Me crá, me crás com o meluco. Ah, não custa. É, ele me prendeu ali. Cadê meu padre, velho? Metei Scorpion nesses caras. Cadê você, padre, filho da puta? Eu vou puxar uns scouts, velho. Puxar. Vai fazendo outpush ali pro canto do mapa pra gente tradear já. Porque não vai dar certo essa play de uma meluco aí, a gente vai perder ainda. Mas tu tá com um castelo em produção só? Dois. Ah, tá bom. Só que é caro pra caralho, né? Quanto que custa uma meluco? 85 de gold, bicho. A gente só ganha... Deve ser ganha essa heal só aqui. Cara, pelo amor de Deus, padre. Vem pro cima, vem pro cima aqui, ó. Ele tá me seguindo. Vem, vem. Vem pro cima, toma. Indo. Vou pegar o heal aqui e a gente pega. Ele. Ah! Bora. Tira os teus, tira os teus, tira os teus. Ele não dá dano bônus contra eu. Ah, velho. Cadê meu padre, cara? Meu Deus. Jesus, cara. Jesus. Chama Jesus pra te ajudar o teu padre. Nossa senhora, velho. Mais uma vez já nessa... Putaria. Chimatou todos os camelos dele? Não sei. Ela tá aqui, ó. Ih, o de vocês tá aqui também agora, cara. Calma que agora, meu irmão, quero ver o nego segurar, bicho. Quero ver nós segurar aqui também. Quero ver a gente segurar também. Preciso de uma mango. Não, ele nasceu. Ah, que azar, porra. Opa. O que tá acontecendo? Ah, o maluco veio na minha base. Indiano veio na minha base. Vai voltar se quiser. Não, mas ele... Ele tem castelo aqui, tá protegido. Que bom, então. Cuida, tá perdendo uma meluca aí, toma. De novo, o mangonel passou na frente, cara. Fugiu, saiu daqui, Beto. Tá indo aí. Um monte de camelo. É? Beleza. Cara, como que eu faço pra selecionar todos os menos esses, velho? Faz mercado lá no canto, Maranço. Faço. Não vai precisar, velho. Cara, eu tô muito atrapalhado com esse negócio aqui. Como que eu faço pra deselecionar esse negócio aqui, velho? Agora eu tô com os scout, o mestre. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem no meu X ali. Aham. Vou plantar um castelo ali. Cara, pelo amor de Deus, parada. Não sei se vai rolar esse castelo aqui. Vambora, vem, vem, maluco. Rápido, rápido. Aqui, aqui, aqui. Subindo, subindo, subindo. Tô indo. Ah, tem coisa ali dele. Tudo bem, tudo bem. Eu botei embaixo. Vamo ali, vamo ali, vamo ali. Cara, eu tô tirando muito russardo agora. Spike ali, ó. Ó, cuidado com esquina dele. Cuidado com esquina dele. Nossa Senhora. Tá vindo cross. Mas eu tô junto. Nossa, acerta a pedrada agora. Aham. Tô chegando ali. Tô fazendo sigil na Gereck. Filoso Camelites. G. Ué. G. G. Aí eles desrespeitaram o tratado. Vamo, pedrada. G. E aí, Rubens, obrigado pelo sub, bicho. Falta só o Vita. Falta só o Vita. Falta o Roche. Nossa, eu tô sobrando Gold e não tem mais nada dos outros recursos. Manda pra mim os Gold e não tem mais nada dos outros recursos. Falta só o Roche. No tweet. Mas os caras falaram na live do Beto que era com... Não podia atacar até a imp? Pô, eu tô a imp? Não, não, não. Mas os caras não falaram que só podia atacar a partida imp? Pô, mas aí... Aê! Ganha boa. É, cara, os boludos... Agora eu entendo como o Fire se sentiu jogando contra ele. Queriam passar a perna na gente, velho. Ô, não ataque, não ataque, de repente... Mas olha que safado, cara. Os últimos artes lá no Gold na esquerda. O cara que tá travado. Obrigado pelo sub... Ah, já agradeci o Rubens. Achei que era outro. Cara, e eu... Tudo atrapalhado com o rolê de um padre aqui. Cadê meu padre? Padre feia da puta, cara. Não, Jesus, cadê meu padre? Jesus. Jesus, onde está meu padre? É que eu fiz um... O cara do Alck não jogou, ele só ficou procurando o padre. Cara, é porque eu sei o que eu fiz. Eu que caguei o rolê. Porque eu mandava o padre pegar a relíquia. Só que daí você falava, Me craquei os negócios. Daí eu apertava o botão de selecionar todas as unidades militares. E me crava. E daí o padre ia junto. E não pegava o diabo da relíquia, cara. E daí eu toda vez... Caralho, filha da puta de... Cara, não vai pegar aquela relíquia, velho.